Presidente, boa noite, Presidente Lula. Sou cristã e a minha pergunta é se é verdade que o senhor vai fechar as igrejas. Olha, eu sou católico, sou batizado, sou crismado, fui até coroinha na igreja da Vila Carioca. Quem não sabe onde é a Vila Carioca é quase divisa com São Caetano. Bem, veja, é muito engraçado porque em 2003, quem assinou a lei de liberdade religiosa fui eu. Quem criou o dia da marcha com Jesus fui eu. Ou seja, alguém dizer que eu vou fechar a igreja é de uma cretinice, é de uma maldade, é de uma ignorância de tal magnitude que às vezes a gente não acredita, mas tem gente que fala. Tem gente que fala tanta barbaridade e pior, é que determinada barbaridade a gente pensa que é tão barbaridade que nem acredita, mas acredita. Veja, eu jamais fecharia uma igreja porque eu acho que se tem uma coisa boa que as pessoas fazem na vida é ser religiosa e numa missa e fazer sua oração, sabe, fortalecer a sua fé e cuidar da sua espiritualidade. Eu acho isso extraordinário, sabe, e eu acho que todo mundo, sabe, que vai orar, que vai na igreja, na verdade essa pessoa tende a ser melhor do que as pessoas que não acreditam em nada. Ser melhor do ponto de vista de ser humanista, de ser solidária, de ser uma pessoa fraterna. Sabe, porque a gente tem que aprender a ser fraterno, a gente tem que aprender a ser solidário, a gente tem que aprender a estender a mão para aquelas pessoas que precisam mais do que a gente. Então, jamais. Eu sei que estão dizendo por aí que eu sou contra igreja, estão dizendo que eu vou fechar a igreja. Justamente o cara que criou a lei para ter liberdade religiosa e acredita, é dito que ele não quer religião, eu quero religião. E tem coisa que eu não acredito. Tem coisa que eu não acredito. Um tempo desse eu fiz críticas a determinados pastores porque eu acho que eles estão utilizando a igreja, sabe, fazendo da igreja um partido político. O cidadão, a cidadã, quando sai de casa, a família para ir na igreja, ela não vai na igreja para discutir política, ela vai na igreja para discutir sua fé. Ela vai para orar, ela vai para conversar com Deus, ela não vai lá para discutir se fulano é bom, se fulano é ruim. E tem pastor que ameaça pessoas, inclusive, que não querem seguir a sua linha. Isso é que está errado no Brasil. Mas eu tenho certeza que um dia o povo conserta e a gente vai poder, sabe, sobreviver sem tantas mentiras, sem tanta cretinice. Eu, a vida inteira, eu vivo me explicando da coisa. Agora, há pouco, quando a advogada falou, ela falou, eu, quando o Moro decretou a minha prisão, tinha muita gente que queria que eu fosse para o exterior. Eu poderia ter ido para o exterior, eu poderia ter ido para a embaixada, não. Mas como eu queria provar que quem estava me denunciando era um bando de canalha, eu falei, eu vou lá para Curitiba, vou lá. Quando eu estava lá dentro, me ofereceram a oportunidade de sair para fazer um acordo. A aluna sai e você vai para casa com a tornozeleira. Eu falei, eu não sou pombo-correio, por que que eu vou colocar? Eu quero provar a minha inocência, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Me colocaram aqui dentro, agora eu estou incomodado, porque tem aquela vigília extraordinária que foi feita na porta da Polícia Federal, começou a vir jeito do mundo inteiro para cá, aí ficaram incomodados, como é que a gente tira o Lula? Vamos oferecer um acordo, não tem acordo, o acordo é a minha inocência. Por isso, eu venci 26 processos na Justiça Federal, eu venci dois processos na ONU, foi a primeira vez que alguém entrou na ONU, eu venci os dois, e venci na Suprema Corte. Portanto, graças a Deus, eu conquistei o direito de andar de cabeça erguida nesse país. Aplausos 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 Aplausos